Produções e mixagens, 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 DJ Felipe, cara de coque É o baile do corte 8, dum-dum-dum-dum, dum-dum-dum-dum-dum Fode comigo e com meu amigo, pode comigo e com meu amigo Ela fode pra caralho, pro baile do corte 8, dum-dum-dum-dum Fode comigo e com meu amigo, que eu tô cheio de tesão Fode comigo e com meu amigo, que eu tô cheio de tesão Fode na banqueria, fode no lixão, fode na vida ideal Fode, 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 fode Fode, 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 fode Vai começar a cachorrar e hoje a noite é de prazer Vem fuder, vem fuder, vem fud, vem fud, vem fuder Eu fги pra caralho Pro B1 do Corte 8 O DJ que chegou Fá de comigo e com o meu amigo Fode comigo e com meu amigo Ela fode pra caralho Pro baile do corte oito Pro baile do corte oito Fode comigo e com meu amigo Que eu tô sem intenção Fode comigo e com meu amigo Que eu tô sem intenção Fode na banqueria Fode do lixão Fode do ideal Fode do sapo As mina são sinistras Tá fudendo pra caralho Fode, 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 fode Vai começar a cachorrar E hoje a noite é de prazer Vem foder, vem foder Vem foder, vem foder, vem foder Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode